Peça de Cristo, amém, vamos sentar pessoal Boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus, presteja o louvado Bem, eu quero que me agradeça a Deus, o nome é Fábio, não sei se todos me conhecem ou não Graças a Deus, eu faço parte do movimento da revelação desde o início E também lutando para, como diz o Olavo, né, no começo Para chegar no céu, porque o nosso destino mesmo é lá Seguir firme aqui para chegar no cima Como diz o mundo Uma vez eu ouvi um pregador falando Melhor a gente sumir quadrado do que a gente recebe bom Então, eu quero convidar vocês que trouxeram a palavra de Deus Quem está em casa, no Facebook Que pudessem pegar o livro dos Atos dos Apóstolos No capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11 Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5 Do versículo 1 ao versículo 11 Eu só quero explicar uma coisinha Quem viu a Lobo, hoje o grupo, né, no Facebook, nas redes sociais Então, foi colocado uma passagem diferente Mas é porque aquela passagem talvez se trate melhor Isso que vai ser ouvido aqui do que Propriamente esse texto, né Que Deus, que tudo sabe É Deus que tudo vê, é um paciente Tá? Então, estava uma passagem no Salmo 78 Então vamos, claro Vai ser citado ele também aqui Mas vamos ver essa Essa passagem que ela nos diz Astúcia de Ananias e de Safira Um certo homem, chamado Ananias De comum acordo com a sua mulher, Safira Vendeu o campo E combinando com ela Reteve uma parte da quantia da venda Levando apenas a outra parte Depositou aos pés dos apóstolos Pedro Correio disse Ananias Por que tomou conta a sabanagem do teu coração Para que mentisses ao Espírito Santo E enganasses acerca do valor do campo? Acaso não podias conservar sem vender? E depois de vendido Não podias dispor livremente dessa quantia? Por que imaginassem isso em teu coração? Não foi aos homens que mentissem Mas a Deus Ao ouvir essas palavras Ananias caiu de morto Apoderou-se Grande terror de Jesus que ouviram Uns moços retiraram-se dali Levaram-o para fora E o enterraram Depois de três horas Entrou também sua mulher Nada sabendo do ocorrido Pedro Correio Dizem-lhe mulher Foi portanto que vendestes o vosso campo? Respondeu ela Sim, por esse preço Replicou Pedro Porque combinastes para por a prova O Espírito do Senhor? Estão ali à porta Os três daqueles que sepultaram com o marinho Hão de levar-te Que ele bem a ti Imediatamente caiu Aos seus pés e respirou Entrando aqueles moços Acharam a morte Levaram-a para fora E enterraram-o junto a seu marido Sobreveio grande pavor A toda a comunidade E a todos os que ouviram falar Desse acontecimento Palavra do Senhor Graças a Deus Bem, só para nós entendermos Aqui um pouquinho Gente Essa passagem aqui Que nós vemos Ela é uma passagem Que Acontece ali Nós não sabemos Bem certo É Assim Provavelmente Quando que ela aconteceu Mas acredito Aqui pelo ano 30 Alguma coisa É Do nosso calendário E Menoram a aposta Os fatos O Pentecostes Quando As comunidades Dos primeiros cristãos Se nós formos Analisar um pouquinho Os capítulos Anteriores Nós vemos que A comunidade Dos primeiros cristãos Desde que teve A experiência De Pentecostes Lá que agarraram Os dois É Os primeiros cristãos Eles vendiam Aquilo que tinham E depositavam Aos pés dos apóstolos E entre a comunidade Dos primeiros cristãos Não havia Nenhum necessitado Diz a palavra De Deus Acredito que É uma coisa Que nós ainda devemos Aprender a fazer isso Porque hoje A gente não vê mais Se fazerem isso Fora Em alguns lugares No Por exemplo Alguns Existem algumas comunidades Católicas Nos Estados Unidos E quando falo Comunidade católica Não é uma comunidade De vida Como a Criança Nova Em Betânia Nem uma comunidade De aliança É uma comunidade Assim como a nossa Quando chegam Os imigrantes cristãos Uma pessoa que está Precisando de alguma coisa Eles arrecadam Distribuem As coisas aos cristãos Talvez fosse uma coisa Que nós devêssemos Aprender Com eles Também nesse sentido Então Os primeiros cristãos Eles vendiam Aquilo que eles tinham E eles colocavam Aos pés dos apóstolos E ninguém tinha Necessidade E aqui Ananias Eles sabiam O que eles fizeram Eles tentaram Fazer isso Só que Como nós vimos No relato Eles venderam Por um determinado preço E passaram Para os apóstolos Outro preço Que eles fizeram E quando chega A cadeia E eles combinaram O valor Olha Vamos dizer Que nós vivemos Portanto Na verdade Foi assim Vamos guardar A parte do dinheiro Porque é isso Que diz a palavra Que eles Retiveram A parte Não tem como dizer De coro Por isso E custou A mais Do que eles Então Eles Retiveram A parte Ficaram com eles E disseram As apóstolas Óbvias Virem Por esse valor Que elas Entregaram A vocês Foi por isso Será que Pedro Fala Para Ananias Daquele jeito Que ele mora Não Veja São Pedro Vai dizer Para Ananias Assim Como Ananias O versículo 3 Por que Tu loucou Essa palavra No teu coração Para que Mentices Ao Espírito Santo Que ainda Nasces Acerca Do valor Do dono Acaso Não podias Conservar Sem medo Depois Defendido Não podias Dispor Livremente Dessa quantia Por que Imaginastes Isso No teu coração Olha O que Ele está Falando Você podia Ananias Ter ficado Com esse campo E não intervendido Ele Ou se Você tivesse Sentido Você poderia Ter chegado Aqui a nós E falava a verdade E colocava O ventinho Tanto Mas Não intervendido Tanto Porque Não é Errado A disposição A quantia É maior É mínima A doação Ela é espontânea Sendo Pouca Ou Sendo Muita A doação É espontânea Mas o que Ananias fez Ananias fala Que Ananias mentiu Isso foi O pecado Ananias Ele quis Engenar Os apóstolos Falando Pelo valor Que ele Vendeu Ele quis Engenar E esse foi O erro Ele quis Engenar E ainda Terminou Uma mulher Para dizer Olha Deus Portanto Então Não sabemos O porquê Disso Talvez Para fazer Uma imagem Diante dele E dos demais Discípulos Talvez Para ter um pouco Mais de status Ou ser bem visto No meio Da sociedade Não sabemos O porquê Mas ele fez Isso Ele tomou Essa atitude O que foi Errado Em Ananias Não foi A oferta Que ele fez Mas foi A mentira Que ele fez Foi a mentira Meus irmãos Deus Não Precisa Do nosso Dinheiro O que Deus Precisa Do nosso Dinheiro Deus não Precisa Tá Deus Não Precisa Do nosso Dinheiro Porque Deus É Senhor Do Universo Ah Mas Eu tenho Aquela Quantidade De Terras Que é Bastante Gente Para Deus Nada É Bastante Se nós Pensarmos Nas dimensões Do universo Que Deus Criou A estrela Mais próxima Ao sol Do nosso Sol Aqui Ela estará A cinco anos Luz da terra Cinco anos Luz É uma distância Que se você Viajar Cinco anos A trezentos mil Km por Segundo Que é a velocidade Da luz Você vai Chegar Que é Impossível Deus É Senhor Do universo E isso Nós estamos Falando Da estrela Mais Perto Ou seja Deus Tem tudo Deus Tem tudo Deus Não está Interessado No valor Das nossas Riquezas Mas Deus Não Quer Pecado Deus Não Convive Com o Pecado Deus É santo E ele Não faz Comunhão Com o Pecado Irmãos Eu acho Muito engraçado Hoje em dia Que se a gente Por exemplo Fizer A gente Diga Assim Até estava Conversando Com o pai E a mãe Na casa De eles Falando Assim Que de vez Em quando O pessoal Vai muito Para se sentir De cura e libertação Quebra Quebra E não Sei Que lá Deus Faz Isso Realmente Mas Tem muita Gente Que quer ir Para esses Encontros Achando Que vai Achar Graça Diante De Deus Mas Não Quer Mudar O coração A principal Mudança Que Deus Quer fazer Na tua Vida Não É Mudar O teu Exterior É Mudar O interior É Mudar O teu Interior Então As pessoas Vão Deve Estivando Nesse O que Quero Fazer Ah Quero Alcançar Uma Graça Quero Ser Curado Em tal Doença Tal Tudo Isso Irmão Entenda Muita Coisa A pior Doença Que existe É o Pecado A pior Praga Que existe É o Pecado É Como Diz É O Pecado Ele Trouxe Ao Mundo A Doença A Morte E Sofrimento Ou Seja As Pessoas Querem Querem Assim Curar Ter as Suas Enfermidades Curadas E não É Errado Isso Tá Não É Errado As Pessoas Querem Ter as Suas Enfermidades Curadas Mas Elas Esquecem Que A Raiz De Todo Esse Mal E De Proventa Do Pecado Proventa De Traz E A Gente Pode Até Pensar Aqui A Palavra Nossa Que Pedro Foi Como Pedro Foi Doceira Vem Até Matou O Homem Por que Será Que Deus Permitiu Que Ananias E Safira Morres Bem Não Cabe A Nós Julgar O que Deus Faz Porque Deus Sabe Das Coisas Não Eu Ah Se Eu Não Deixaria Essas Pessoas Morrer Quem que sou eu Que Querer Se Colocar No Lugar De Deus Deus Sabe O Que Faz E Aqui Muito Pior Que A Morte Do Corpo É A Morte Da Nossa Alma É A Morte Da Nossa Alma A Condenação Eterna Como diz o livro Apocalipse A Segunda Morte Porque Essa Morte Ela Não Tem Retorno Deus Nos Criou Imortais A Nossa Alma É Imortal Isso A Igreja Confessa Através Da Sua Outrena A Partir Daquele Momento Que Nós Fomos Fecundados No Vem De Nossa Mãe Nós Não Temos Mais Vim Quando Nós Morremos Nós Teremos Nosso Destino Engraçado Não De A Corpo Com Que Deus Julgar Melhor Mas De A Corpo Com As Escolhas Que Fizemos Nessa Terra Se Eu For Para O Céu Será Por Médio De Deus Não Pelo Meu Médio E Se Eu For Para O Inferno Será Totalmente Pelo Meu Médio Porque Se Eu Quisere Eu Quisere Vai Me Conduzir Pela Graça Para Que Eu Seja Conduzido Ao Céu Irmãos A Morte Do Corpo Não É Nada Perto Da Morte Da A Guerra Da Na Rússia E Na Ucrânia Não É Nada Perto Do Inferno Uma Terceira Guerra Mundial Não É Nada Perto De Uma Condenação Eterna Porque A Condenação Eterna Vai Passar Nunca Não Vai Passar Nunca E Nós Temos Que Ter Realmente Medo Disso Nós Temos Que Ter Medo Disso Porque Isso Se chama Temor Ao Senhor Eu Eu Ter Medo É Eu Ter Medo Realmente Que Deus É O Menor Dos Dons É O Temor A Deus Ah Mas Eu Predito O Dom Temor A Deus É O Maior Deles Não O Menor O Dom Temor A Deus Dos Dons Do Espírito É O Menor O Maior É A Sabedoria A própria Palavra De Deus Jesus Livro De A O Temor ao Senhor Ao Princípio Da Sacradoria Então Eu Realmente Ter Medo De Deus Eu Saber Que Eu Sou Deus E Que Deus Pode Fazer Com Aquilo Que Ele Quiser Só Que Deus Deus Ele Permite O mal Na Nossa vida Ele Permite O Sofrimento Para Que A Dia Não Vá Para Esse lugar Que Se Chama Inferno Que A Pior Pena Do Inferno É Just A Pena De Eu Nunca Poder Ver A Face De Deus Por Toda A Eternidade Essa É É Que Não Pense Que A Pior Pena Que Existe É A Morte A Morte Entrou No Pecado Entrou No Mundo Por Por Pecado E Vai Pegar Todo Mundo Como Diz São Francisco Seja Senhor Que Lhe Morte Da Qual Nenhum Homem Pode Escapar Ou seja Não Vai Percar Todo Mundo Chega Para Você Chega Para Mim Chega Para Nós O Que Não Pode Chegar É Para A Nossa Mua Essa Não Pode Chegar Essa Nós Podemos Decidir Nós Podemos Escolher E Aqui Irmãos Nós Temos Que Ter Algo Bem Claro Que É Essa Questão De Deus Tudo Vê Deus Tudo Sombra Deus Tudo Conhece Isso Se Chama Onisciência Divina Onisciência Ou seja Aquele Que Tudo Conhece Deus Sabe Tudo A Vos Respeito Quando A Bíblia Diz Assim Nenhum Fio De Cabelo De Vossa Cabeça Cai Sem Se Faça Santana De Deus Viola Quando A Bíblia Diz Isso Gente Não É Por Romantismo Não É Por Literatura É Verdade Isso Saiu Da boca Do próprio Cristo Essas Palavras Saíram Da boca Do próprio Filho Deus O próprio Deus Encarnado Não É De Sorinha Para Criança Dormir Não É Coisa Pedentina Não Isso É Verdade Tudo Que Acontece Na Nossa Vida Tem A Permissão De Deus Para Nós E Deus Sabe De Tudo Aquilo Que A A A A A A A A Tomar Muito Cuidado Com A Nossa Conhida Nesse Sentimento Muitas Vezes A 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 Há pra mim me livrar de uma situação Do emprego lá Eu conto uma mentira pro meu chefe Há pra mim me livrar De uma situação lá do meu matrimônio Eu conto uma mentira pra minha esposa Tá, a mentira por si só Ela é um ato imoral Ela é um ato pecaminoso Tá Mas assim, irmãos De Deus Não se esconde nada Aquilo que as pessoas fazem Escondido De Deus não é escondido Ah, eu vou pegar, né Assim eu vou Entrei lá no Entrei lá na sala E aquela bolsa lá no soco Fui lá mexia, vi que tinha o dinheiro lá E tchum, peguei Ninguém viu Errado, Deus viu Deus viu O que você pegou Ah, eu devolvi Não, eu fui lá Na loja E o vendedor me devolveu E trocou errado Ninguém viu, né Você sai ainda A pessoa no braço Ele faz assim Você sai da vontade Deus viu Tá Ah, mas É Eu fui É Saí Saí do lugar Usei Usei uma Usei uma droga lá Ninguém viu A não ser eu Aquela outra pessoa Da que eu comprei Deus viu Meu irmão Minha irmã Nada Escapa Aos olhos do Senhor O Salmo 138 Versículo 16 Diz assim Cada uma De minhas ações Vossos olhos Viram E todas elas Foram escritas Em vós Isso confere Como o Padre Pio diz Que nós Nós no dia Do nosso juízo Vamos prestar conta Para Deus Em todo o tempo Que Deus nos concedeu Nessa terra Tá vendo que é sério Não é pergadinho E de vez em quando A gente quer esconder Isso mesmo Diante do Padre Numa posição Aí vamos lá Que esconde o pecado Diante do Padre Não Não Pode agarrar Você tá com uma cartilha No seu vácuo Que errei Você vai tomar banho E fica com o braço assim Não lavou igual Tem que lavar Irmãos E nós devemos fazer o bem Devemos fazer o bem sempre Mesmo que ninguém veja Por quê? Porque no final das contas Tudo é entre eu E Deus Nunca entre eu E a pessoa Nunca Tá? É entre eu e Deus Sempre é entre eu e Deus Eu vou fazer o melhor serviço Que eu posso fazer Lá no meu trabalho Lá no meu trabalho Lá no meu doutor Não por causa do meu patrão Mas porque Deus tá vindo Ah meus irmãos Se cada um Fizesse bem a sua parte Se cada profissional Trabalhasse Corretamente A sua parte Se trabalhasse Em questão de santidade Vocês acreditam Que nós não daríamos Essa nossa canção? Tá? Podre Né? Podre Corrupção De tudo Mas se todos nós Trabalhássemos Se tivéssemos certo A nossa parte Porque não estamos Fazendo diante De uma pessoa Mas estamos fazendo Diante de Deus Nós mudaríamos Tudo Mudaríamos Tudo E essa é uma frase Que essa canteria Se tem que alcançar Ela vai dizer Ela diz O bem que você faz Pode ser esquisito Amanhã Faça o bem Mesmo assim Veja aqui Ao final das contas É tudo Entre você E Deus Nunca foi Entre você E os outros Essa é uma coisa Serem entre eu E Deus Isso sempre foi A base Da filosofia Da filosofia Da patrística E também A Da filosofia De São Tomás e Aquino Que era justamente Isso O que importa Que você faz Entre você E Deus Não entre você E o outro Vai fazer as coisas E faça bem feito Veja a nossa senhora Quando o anjo Anuncia para a Maria Diz Olha você Vai ser Você foi escolhido De Deus Que teve graça E Vai nascer Em ti Uma Você vai ser concebido Pelação do Espírito Santo O fruto que vai nascer Em ti Será chamado Santo De Deus Tal Também A tua Ó O Deus Só Deu uma parinha Assim Também A tua parinha Isabel Estava Sextura Isso aqui A gente A gente Ata percebe Porque A Deus Ale É impossível E Maria Diz Isso aqui A serva Do Senhor É impossível Em cima A tua parada Maria Podia Sentar Ali Ergueu O pé E dizer Estou Estou Correndo Na barriga E estava Mesmo Né E ela Estava Correndo Na barriga Nenhum Outro Teve Correndo Na barriga Ela podia Ficar Assim O que Que ela Faz Faz as Torxinhas Dela E parte De Nazaré Para Ir Caim Na cidade Dada Na distância Mais ou menos Quase 150 Km Em subida Ela grava Uma mulher Sozinha Viajando Naquele Deserto O anjo Não pediu Para A Ela O anjo Só anunciou Para Ela O que Ela Foi Fazer Ela Foi Servir Isabel E essa História Meus irmãos Essa História Chegou Para Nós Porque Lucas Desagou No seu Evangelho Quando Lucas Dava o Evangelho Lucas Fala Porque se Dependesse Do Evangelho De João De Marcos E de Mateus Não tem Essa história E Dava Ficando Só pedindo Faça O Bem Mesmo Que Amanhã As outras Pessoas Esqueçam Meu irmão Não Importa As outras Pessoas Importa Entre Você E Deus Seja Justo É Entre Você E Deus Não é Entre Vocês Outros Nunca Foi Tá E Assim Eu Sei Que Para Nós Irmãos Talvez Possa Ser Difícil Fazer Isso Por isso Que a Nossa Vida Para Deus Ela Tem Que Ser Um Livro Aberto Um Livro Aberto Eu Acho Engraçado Quando As pessoas Quando Nos Conhecem Melhor Nós Estamos Aqui Na Frente Acho Rápula É Rolado Eu Que Hoje Nós Temos Mais Temos Temos Um Outro Defeito Claro E Temos Deixar Deus Trabalhar Mas Assim Irmãos Mas A Nossa Vida Ela Tem Que Procurar Ser Um Livro Aberto Para Deus E Você Não Se Espante Por Exemplo Ah Não Tem Igreja Porque Aquele Padre Cromete Isso Ah Não Se Claro Nós Servos A Pessoa Que Serve A Deus Ela Tem Um Do Que Ele Também E Não Se Espante Quando A Pessoa Expone Os Eros A Pessoa Está Sendo Verdadeira Eu Vi Muitos Pregadores Expor Coisa Da Pessoal Com Uma Coragem Que Eu Fiquei Admirado Nossa Pessoa Eu Vi Por Que Deus Coloca Eles Como Os Eros Pregadores Famos Porque Eles Não Tem Medo Expor A Sua Fraqueza E Mostrar Que Fortaleza Deles Provenha Do Senhor Nós Temos Que Colocar Nossa Fraqueza Diante De Deus Porque Quando Sou Fraco É Então Que Sou Forto Porque Deus Aja Se Você Acha Que Você É Forto Para Dizer Senhor Não Consigo Fazer Isso Fazer Não Não Consigo Nós Precisamos Da Força Do Senhor Mas Se Nós Quisermos Que Já É Um Grande Passo Se Nós Quisermos Que Permitimos Que Deus Nos Transforme Deus Vai Fazer Vamos Fechar Nos Olhos T T T T T T